Depois do episódio de um assalto a coletivo registrado esta semana no bairro do Pimentel, nossa equipe foi conferir por que esses casos reduziram tantos nos últimos anos. Até bem pouco tempo, esse era um fato corriqueiro em nosso município, e os assaltos geravam prejuízos para as empresas, risco para os profissionais do setor e temor por parte da população. Mas desde que passou por uma reformulação administrativa, as viações Dedo de Deus e 1º de Março investiram tanto em novas tecnologias de segurança que acabam fazendo com que os ônibus, até então alvos fáceis, virem uma possibilidade muito mais arriscada e pouco lucrativa numa empreitada criminosa. Nossa reportagem teve acesso à organização desse sistema, que expõe o criminoso a um sistema de câmeras dentro dos carros, a um cofre inviolável e ao rastreamento via GPS dos ônibus, como explica o gerente de operações, Jorge Martins. Hoje a empresa tem a preocupação com a segurança do usuário. A empresa investiu em câmeras, que são de primeira geração. A gente tem o GPS, onde a gente monitora todas as rotas em tempo real. Em todo o tempo da operação existe um operador que monitora todas as rotas, em caso de algum sequestro, alguma coisa assim, as rotas são monitoradas em tempo real, onde a gente pode acionar a polícia e tomar as ações cabíveis. Enquanto isso, as câmeras são analisadas diariamente, a gente tem as imagens. Caso haja algum problema no carro, a gente aciona o setor de monitoramento e vê as imagens que acontecem no dia seguinte. Outra mudança importante no aspecto da segurança foi o fato da bilhetagem eletrônica pelo sistema RioCard ter motivado menor movimentação de dinheiro em espécie nos carros. A quantidade de cartão utilizado é bem grande, o que faz com que a quantidade de dinheiro no interior do veículo seja reduzida, que é o que a gente precisa. As passagens que são pagas em dinheiro, o cobrador deposita no cofre, onde só tem a chave na central, que é a garagem, onde quando o carro é recolhido é tirado todo o dinheiro do cofre. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti